Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Lefone Power 3 e o Kitel K6, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Lefone Power 3 e do lado direito nós temos o Kitel K6. O Lefone Power 3 rodando Android 8.1, K6 rodando o 7.0. O Lefone Power 3 possui uma tela de 6.0 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pelo Google Glass 4, o PPI é 402. Já o K6 usa uma tela de 6 polegadas, resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. O processador nos dois é o Helio P23, só muda um detalhe. O Lefone Power 3 possui 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.6, a GPU é a Mali G71 MP2. No caso do K6 ele usa 4 núcleos de 2.3 e 4 de 1.6 e a GPU também é a Mali G71. O Lefone Power 3 usa uma câmera traseira da Samsung, frontal não especificada. Traseira possui 21 megapixels com um auxiliar de 5, frontal de 13 com auxiliar de 5 também. Vale lembrar que as duas câmeras possuem flash e a traseira grave em 80p a 30 fps. Já o K6 possui traseira frontal de marcas não especificadas, traseira de 21 megapixels com um auxiliar de 8, frontal de 13 megapixels com um auxiliar de 8 também. Vale lembrar que também no K6 a traseira frontal possui flash e a traseira grave em 4K a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, ambos são iguais, usam 6GB de RAM, tipo DDR4, numa frequência de 1600MHz, memória interna 64GB, expansível até 128 por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da barra híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. No Lefone Power 3 possui o Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS a GPS e GLONS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o K6 possui Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONS e 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, esses possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, púlsula, giroscópio e o biométrico. O Lefone Power 3 possui uma bateria de capacidade de 6080 mAh, fabricada pelo Lefone, com uma entrada de energia de 5V 3A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Já o K6 possui 6300 mAh, fabricada pela Bach, com uma entrada de energia de 5V 3A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. O Lefone Power 3 possui um corpo de alumínio, o que tem o K6, de vidro e metal, alto forante na parte de baixo nos dois. O Lefone Power 3 está disponível nas cores preto e ouro e um peso de 210g, enquanto o K6, preto e azul e 211g de peso. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TOTU, dividido pelo valor do aparelho. O Lefone Power 3 está sendo encontrado por 750 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 106.11. Já o K6 está sendo encontrado por 730 reais, com uma nota de custo-benefício de 84.56, com links também na descrição e no primeiro comentário. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, quem levou a melhor foi o Lefone Power 3, porque ele possui a apresentação Gorilla Glass 4, enquanto o que tem o K6 não possui, tirando isso as telas são iguais. Processador, quem levou a melhor foi o que tem o K6, porque ele possui clocks maiores em comparação ao Lefone Power 3, que possui 4 núcleos de 2.0, enquanto ele possui 4 de 2.3. No quesito câmera, quem levou a melhor foi o Lefone Power 3, que ele usa esse sensor traseiro da Samsung, é um ótimo sensor, ele não grava em 4K igual ao Octel K6, mas garante belas fotos com cores bastante vívidas. Memória RAM e memória interna deu empate. Conectividade, quem levou a melhor foi o Octel K6, porque ele possui NFC, você consegue substituir cartões do tipo de crédito ou de transporte público, você simplesmente escaneia eles com o celular e começa a usar o seu celular como se fosse um cartão. É bastante interessante, eu ainda vou trazer no canal. Bateria, quem levou a melhor foi o Octel K6, porque ele possui uma diferença pequena, admito, em comparação ao Lefone Power 3, mas mesmo assim ele ganhou, logicamente. E no custo benefício, quem levou a melhor foi o Lefone Power 3, que ganhou por 24 pontos ali acima do Octel K6. Totalizando um empate de 3 pontos positivos para o Lefone Power 3 e 3 pontos positivos para o Octel K6, mas isso que decide é você, qual dos dois você compraria? O Lefone ou Octel? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link para os dois está na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso, se você curtiu a comparação entre o Lefone Power 3 e o Octel K6, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre celulares que aparecem aqui. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.